Esta cena está cada vez mais comum. Crianças, como a Vitória, passando horas e horas com os olhos grudados na tela do celular. Nossa, se deixar eu fico toda a vida aqui. Às vezes eu fico vendo vídeo ou fica jogando. O celular é um vício pra mim, né? E não são só as crianças. O celular é minha ferramenta de trabalho também, né? Então, assim, não tem como não usar. Mas eu tento me policiar, né? Principalmente quando a gente tem cálito. Quando não está perto a gente vai e olha, mas sem hora que não dá. A gente acaba sendo escravo do celular, vamos dizer assim, da ferramenta. O problema de passar tanto tempo assim, olhando pra tela do celular, e às vezes bem de perto, é que o dispositivo emite uma luz chamada azul-violeta. E esse é um tipo de luz que a longo prazo, se não tivermos cuidado, pode prejudicar os olhos. A luz azul-violeta, a gente chama, né? Ela é emitida pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Ela tem um comprimento de onda entre 380 e 440 nanômetros, que ela penetra no olho, provocando o dano das estruturas do olho, como inflamação da conjuntiva, como inflamação da córnea, catarata. Como as crianças e até os adultos costumam passar bastante tempo com o celular na mão e os olhos na tela, a orientação médica é fazer uma pausa. A cada hora, um intervalo de 10 minutos. Piscar mais é importante. Outra dica importante também, todos os celulares hoje em dia têm um filtro de luz azul. Você só ativar o filtro de luz azul, você vai estar menos exposto a essa luz azul-violeta. A mãe da Vitória diz que se preocupa com o tempo que a filha passa no celular. Na verdade, as filhas são duas e ela afirma que controle é a chave para proteger a visão das crianças e a dela. Na verdade, a gente tem que ter o controle, né? Dar limite para poder ela até entender que o uso excessivo do celular pode fazer mal para ela mesma. Eu uso óculos, né? Então, assim, eu constantemente, mesmo com o meu óculos e mexendo no celular, eu sinto muita dor na vista. Então, assim, aí tem hora que eu paro, tiro, vou lá para ver se dá uma melhorada, mas dói, dói bastante. Difícil, né? Fala a verdade. É difícil largar o celular. E isso é perigoso. Hoje em dia, com essa... Não é perigoso.